E aí galera do Vistinhos, beleza? Meu nome é o Alexandro, cara, mais um review aqui do Marvel Legends, né mano? E hoje é o Morbius, que é o personagem, o vilão do Homem-Aranha, que eu fiz a... Eu falei da história dele no vídeo anterior, no episódio 12, né? Conhecendo a história de Morbius, e cara, aqui tá ele, aqui eu tenho a figura dele, Marvel Legends. Então vamos começar aqui com o acessório que vem. E ó, todos os bonecos, as figuras de Marvel Legends, essas coisas que eu faço, Eu não mostro as partes que vem, tipo, de outros personagens, que é a build of figure. Que, tipo, tem a coleção assim, aí cada boneco vem com uma parte, pra montar um maior. Tipo aquele Homem-Forminga que eu mostrei aqui naquele vídeo, né? Esse aqui vem com dois braços, é... do Absorbing Man. Então eu não mostro isso porque eu faço, tipo, não a review da coleção, e sim dos bonecos, tipo, solo, entendeu? É, é isso aí. Vamos começar aqui com o acessório que vem, na verdade, dos dois, né? Aqui, ó. Essa capa aqui, de forma de morcego, né? Essa parte preta aqui. Eu gostei, cara, porque, ó, é flexível. E, ó, essa aqui também. Que essa aqui é boa pra, tipo, se tá... Parado, deixa eu baixar o brancelho aqui. Eita, puxa. Tá muito tempo sem abaixar o braço dele. Tá bugou. Então, vamos deixar ele... Ah, vamos pôr essa capa aqui, porque ele tá parado. Ó, só pôr aqui atrás. Deixa eu vender. Bum, galera. Fica bem legal. Vou mostrar aqui a figura, olha só, cara. Cara, fala aí. É uma figura bonita. Olha isso, cara. Olha só. Todo um tanquinho, né? Da maioria dos personagens. Ele é bem branco mesmo. Olha que da hora, velho. Aqui. As unhas pintadas aqui. Isso é bem legal também. Cara, eu quase nunca tenho que reclamar do Marvel Legends, porque eles sempre fazem um bom trabalho. A Hasbro, no caso, né? Sempre fazem um bom trabalho, nunca decepciona. Então, vamos pra agora fazer as articulações, né? Deixa eu tirar a capa, porque aí vai facilitar. Se bem que não... Ah, enfim, já tirei. A cabeça não move muito pra cima. Por causa da... Daqui da... Da gola da capa. Mas, tudo bem, né? Pra baixo. Não sei se é legal assim, né? Porque ele... É uma opção equivo, mas aí você pode fazer tipo assim, né? Ah, é. Dá pra dar um jeito. Abaixo. Eu não sei muito falar em português essas coisas, eu... Enfim. Neck pivot, né? Que é o nome desse... Desse articulação aqui. E... Lado pro outro. Braço aqui, ó. Pra cima. Gira. Bíceps. Cotovelo. Mão vai pra cima. Pra baixo. E gira. Aqui no articulação do torso. Aqui, ó. Uma vez. E uma pra trás. Vai bastante. Ele mexe aqui também. A perna não vai quase nada pro lado, pra falar a verdade. Né? Enfim. Chuta tudo pra frente. Tanto pra trás. A articulação aqui. Nossa, eu não faço ideia como... Qual é o nome desse músculo. Porque, tipo, os humanos vivem a articulação nessa parte, então... Enfim, vocês viram aí, né? Opa. Aqui no joelho. Aqui. Aqui na bota, né? O pé vai pra baixo. Pra cima. E tem o Uncle Pivot, que é esse daqui. Que, basicamente, é essas posições, tipo assim. Só que não ajuda muito, né? Porque esse daqui tem muita com o Pivot, só que não tem muita discussão assim. Então... Ah, enfim. É basicamente pra isso. Então, eu vou deixar ele aqui numa posição meio legal e vou comparar com o outro Marvel Legends. Então, aguardem aí. E aqui está ele comparado com mais dois vilões do Homem-Aranha, né? E os dois são dessa... Dessa coleção aí. Dessa Wave. Enfim. Não falo mais dessas coisas em inglês porque eu tô acostumado, mas... Não... Enfim, né? É. Ó, deixa eu... Ah, eu não vou tirar o ganho da posição aqui, assim, porque ele tá nem um estetinho. Olha só, ele mede aqui... 15 centímetros. E eu vou colocar ele agora... Meu Deus. Eu vou pôr ele agora... Lá de Marvel Select. Deadpool. Que já não fica tão bom, né? Porque... Enfim. Marvel Select é maior do que eles, né? Então, tudo bem. Pera que, cara... Esse Marvel Select, quando eu coloco outros personagens... Ó, vamos ver. Ó, aí tudo bem. Não, 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 não. Ah, enfim. Enfim. Marvel Select tem que ser maior. Eles são maiores. É uma coleção maior. É... Então... Tudo bem. Mas, cara, se for fazer um stock motion, dá pra fazer. De boa. Não tem problema nenhum. Ainda mais que o Marvel é um personagem, tipo... Não vai estar muito parado. Ou ele vai estar voando. Ou ele vai estar em cima do cara, batendo nele. E fez no sugar o sangue dele. Enfim. Algo do tipo. Então, não vai mudar muita coisa. Então, é. É isso aí. Deixa eu pôr ele em outra posição aqui. Só pra vocês verem. Deixa eu ver. Com a outra capa. Que fica bem legal. Deixa eu pôr os braços dele pra cima. É. Olha só. Fica bem legal assim, cara. Eu não ia colocar ele comparado com o Marvel Legends do Homem-Aranha. Desse ano. Só que eu ainda não comprei. Eu quero comprar o que, no caso, é o Homem-Aranha do Homem-Aranha e Volta ao Lar. Do Tom Holland. Então, quando sair do Brasil, cara. Eu vou comprar. Vou fazer os reviews. E eu quero comprar a Wave. Eu vou falar o Wave. O Wave é isso aí que vocês estão falando, tá? É, tipo. No caso, é a coleção dos casos. Tipo, dos seis, dos sete que tem. Pra formar uma vida figure. Enfim. É isso aí. Aí eu vou acabar fazendo. Eu vou acabar comprando os todos que tem. Da coleção. Porque tem um Knight, o Abut e eu quero eles. Então, cara. Esse foi o vídeo. Eu queria ter assistido. Não se esqueçam de ficar até o finalzinho dessa parte. Porque sempre que eu. Nos vídeos de stop motion. Sempre tem coisa depois. Então, vocês ficam vendo aí. Nossa, eu já dei um super spoiler. Enfim. Nos vídeos de reviews de boneco e tal. Sempre tem coisa no final. Então, fica, tá? Eu tô me despedindo só porque eu não vou mais falar. Mas vai mostrar coisa. Então, é isso aí. Valeu que tá assistindo. Não se esqueçam de... Cara, se inscrever no canal. Leva três segundos a ajudar muita gente. Curtam os vídeos. Compartilhem com os amigos. E é isso aí. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti